Bom dia a todas e a todos os participantes e a todes os participantes do congresso do Farsini, uma alegria receber a todos e a todas e a todes aqui na sala para a mesa que a gente vai ter agora, dia 30 do 9, a mesa 6, a produção universitária como elo para inserção profissional. De imediato já vou cumprimentando e dando bom dia também aos nossos queridos convidados, o Lucas Reis, o Eduardo Valente, o Rodrigo Ribeiro e o Dani Drummond, o JH Crema e a Tamiris Cecim. Muito legal ter a presença de todos e um agradecimento muito especial do fórum para vocês por essa participação e por esse debate muito bacana que a gente vai ter agora. A gente agradece muito a participação de vocês todos, no geral, do 17º Congresso do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual, que está sendo sediado esse ano na Universidade Federal do Pará. E essa edição vai comemorar os 10 anos de existência do curso de cinema audiovisual da UFPA e tem como tema norteador as conexões e resistências audiovisuais, ações e perspectivas para mundos emergentes. Nos vemos diante de novos mundos, novos desafios, novos olhares e novas conexões. Nesse cenário, somos convocados à resistência, à ação, a um ensino que não se limita à troca de saberes, mas, sobretudo, a imaginar possibilidades e apontar soluções duradouras que contribuam de forma efetiva no processo de capacitação acadêmica do profissional do audiovisual. Participe aí do debate, fazendo perguntas pelo chat e acompanhe toda a programação que vai até sábado pelos sites dos Farsini e das redes sociais. Fiquem super à vontade para fazer perguntas, a gente vai coletando as perguntas e depois passa para os nossos queridos participantes. Então, sem mais, eu vou apresentando eles para logo a gente começar as falas. Eu me chamo Guilherme, como vocês já sabem, sou professor da Universidade Federal de Pelotas. A gente tem dois cursos aqui de cinema, cinema audiovisual e cinema de animação. Ambos vão fazer 15 anos agora, em 2022. Eu participei também da diretoria do Farsini por um tempo, de 2015 a 2020. Foi muito bacana e por isso estou aqui e amo este fórum. Eu queria apresentar também o Lucas Reis, que é mestrando em cinema pelo PPG Cine da UF e graduado em cinema, licenciatura e audiovisual pela mesma instituição. Atualmente compõe o coletivo Mapa Educação Audiovisual. É produtor e curador do Festival Brasileiro de Cinema Universitário, FBCU. E é tutor do curso de cinema e licenciatura da UF. Ofereceu os cursos de História do Cinema Brasileiro e Cinema Educação no Centro de Artes da UERJ. Bem-vindo, Lucas. Muito legal contar contigo aqui. Também o Eduardo Valente, formado em cinema também pela UF, comestrado pela USP e atualmente cursando doutorado na UF. Foi crítico de cinema e editor das revistas de crítica contra campo e cinética. Como cineasta realizou três curtas, Um Sol Alaranjado, Castanho, O Monstro e um longa-metragem No Meu Lugar. Todos exibidos no Festival de Cannes, entre outros festivais pelo mundo. Dirigiu o setor internacional da ANCINE, Agência Nacional de Cinema, entre 2011 e 2016. Já colaborou com os congressos do Forcine em outras ocasiões. E desde 2016 é membro da equipe de programação do Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba. Assim como delegado para o Brasil do Festival de Berlim. Trabalhou como programador em inúmeros festivais de cinema no Brasil. Tendo sido ainda diretor artístico do Festival de Brasília, entre 2016 e 2018. Foi coordenador de cursos da Academia Internacional de Cinema, no Rio de Janeiro. Uma associada à Forcine, no ano de 2017. Obrigado, Eduardo, pela presença. Seja super bem-vindo. Muito legal. E também vão apresentar o Rodrigo Ribeiro e o Dani Drummond. O Rodrigo Ribeiro é nascido em São Paulo. Cresceu na Serra da Cantareira. É formado em direção cinematográfica pela IC de São Paulo. É atualmente estudante de cinema audiovisual da Federal do Recôncavo Baiano. É isso, Rodrigo? Perfeito, legal. No cinema, escreveu e dirigiu e montou quatro curtas. Dentre eles, Cantareira, vencedor do terceiro prêmio Cine Foundation do sétimo quarto Festival de Cannes. O curta, inclusive, conta com a direção de fotografia do Dani Drummond. Que está aqui com a gente também. E também assina assistência de montagem e cor. O Dani é natural de BH, Minas Gerais. Formado na ECA e atua há anos como videomaker e freelancer. Freelancer, né? Como freelancer e videogame maker. Fotografou e dirigiu e montou alguns filmes. Entre eles, Carne e Casca. Melhor curta no Festival Pecher du Monde, em Lorient, na França. Meninos, sejam super bem-vindos, assim. O Rodrigo e o Dani, fiquem super à vontade. O JH Crema, também roteirista, diretor e consultor. Formado em audiovisual na ECA, USP. Coescreveu e dirigiu a primeira temporada de 3%. A primeira série original do Netflix brasileira, que durou quatro temporadas, de 2016 a 2020. Trabalhou como diretor em todas as temporadas subsequentes. 3% foi a série não falada em inglês mais assistida da Netflix em 2016, com metade de sua audiência fora do Brasil. E se tornou uma referência para a produção de conteúdo original em plataformas de streaming ao redor do mundo. O JH também desenvolveu, escreveu e dirigiu várias outras séries, como o Zolda Azul, do Discovery Kids, indicado ao Emmy. Cinelab, do Universal Channel. Experimentos extraordinários do Cartoon Network, Futura e TV Cultura. Cinelab, do Universal Channel, entre outros. Atualmente está desenvolvendo uma série para a Latina Studio, junto com a Mariana Tomé. Com quem também escreve uma minissérie de terror adolescente, selecionada para o Torino Film Lab TV de 2021. E está escrevendo com o Lucas Abraão a peça final, projeto vencedor do PROAC, prêmio por histórico de realização em audiovisual em 2020. Muito legal, bem-vindo, JH. Obrigado. Bacana. E a Tamiris Cecim, que é graduada em cinema e audiovisual pela UFPA em 2019. É o local onde vivenciou as primeiras experiências do processo de filmagem, atuando nos departamentos de produção e direção. Em paralelo ao curso, teve a oportunidade de trabalhar em produções da cineasta Jorani Castro, o documentário denominado Time da Coroa, 2014, e o longa-metragem Pra Ter Onde Ir, trabalhos que iniciaram a caminhada no mercado audiovisual. A partir das experiências universitárias e no mercado local, montou, junto com colegas do curso, o coletivo inovador Talvez Filmes... É isso, Tamiris. Tranquilo. Produziu curtas com esse coletivo e o primeiro longa-metragem chamado A Besta Pop, da qual foi produtora executiva e co-roteirista, produções exibidas e premiadas a nível local, nacional e internacional. Em 2019, co-dirigiu o longa-metragem Os Fãs Mais Rebeldes, que é a banda com lançamento previsto para 2021. Bem-vindo, Tamiris. Muito legal. Que bacana. Uma representante aqui da Federal do Pará. Muito bacana. E é uma alegria também para o Fórum estar fazendo o congresso na região norte do país, depois de muito tempo. Absolutamente muito tempo, digo, é muito tempo que a gente ficou no sul. Então, agora, indo em direção ao norte e, possivelmente, depois ao nordeste, vamos ver. Muito legal essa itinerância que o Fórum vai estabelecendo. Muito bem. Então, vamos passar as falas. A gente vai fazer as falas nessa ordem da apresentação. Mais ou menos uns 12 minutos para cada participante. Depois a gente abre um bloco de perguntas. Fiquem à vontade para fazer as perguntas pelo chat, que eu vou coletando por aqui. Então, começamos pelo Lucas Reis. Fique à vontade, Lucas. Seja bem-vindo. Olá, bom dia. Me ouvem bem? Legal. Bom, primeiro, agradecer aqui o convite. É ótimo estar por aqui, estar com essa mesa. Novos colegas e também antigos, no caso do Valente, né? A gente já se trampa por algum tempo, assim, por esses espaços. E, bom, como o Guilherme comentou, atualmente eu sou produtor do Festival Brasileiro de Sema Universitário. E eu queria fazer minha trajetória da fala a partir daí. Mas começar um pouco com um breve histórico, só para pensar essa ideia da inserção no mercado. Levando em consideração que, na verdade, o espaço universitário já é esse espaço em que a gente está, de alguma maneira, né? No mercado audiovisual, produzindo. E a fundação da FBCU, que o primeiro festival é de 95, parte de um momento na Universidade Federal Fluminense, em que a produção cinematográfica é muito intensa. Então, ali em 91, o professor João Luiz Vieira faz uma parceria com o Instituto Goethe, no Rio de Janeiro. E, no ano seguinte, 92, a UF faz uma série, o curso de cinema da UF faz uma série de filmes, uma série de produções, em parceria com o Instituto Goethe, no qual mantém ali uma produção muito intensa, num momento em que, tradicionalmente, a gente pensa o cinema brasileiro como um ambiente sem produção, né? Então, aquele momento de fechamento do Embra Filme, no governo Collor, poucos filmes sendo produzidos, na verdade, são poucos, longas metragens de ficção entrando nas salas de cinema comerciais. Mas, em espaços como a Universidade Federal Fluminense, naquele momento, a produção nunca tinha sido tão intensa. A produção estava fervilhando. E, a partir daí, você vai ter, de fato, esses estudantes que vão se tornar profissionais, mantendo o mercado, e uma geração que vai fundar o FBCU, primeiro, um encontro de estudantes, nasce como um encontro de estudantes, e, posteriormente, pensa-se no festival, que a primeira ideia é de ser um festival itinerante, e depois fica fixa em Niterói. A ideia de ser um festival itinerante parte, também, de um momento, ali na década de 90, em que a gente tem três cursos de cinema ativos. O curso da UF, o curso da USP, e a FAAP, em São Paulo. A USP e a FAAP. Em São Paulo, então, completamente na região sudeste, em dois estados apenas, em duas instituições públicas e uma instituição privada. O que é... Se a gente for pegar esse caminho da FBCU, de já mais de 20 anos de festival, já mudou completamente, né? Então, se no primeiro ano recebeu, em média, 80 filmes nessas três instituições, basicamente, na última edição, em 2019, já são mais de 400 filmes, que é o número de filmes comum das últimas edições. Então, o próprio festival teve por anos um ideal de curadoria de exibir todos os filmes, e hoje isso se torna completamente impossível, dado ao número de produção no que é das diferentes instituições de ensino de todas as regiões do país, de vários estados do país, com certeza. Então, eu trago, assim, essa... esse início do festival, até para a gente fazer essa comparação com o nosso estado hoje, com a produção hoje, mas agora eu vou dar um pulo, assim, dessa primeira edição, para as edições mais recentes, da qual eu faço parte, até porque, a partir da segunda edição, o Eduardo Valente já é um dos produtores, então, aqui na mesa teria alguém mais apto para falar do que eu, com certeza. mas pensar o festival atualmente, é pensar hoje um ideal de festival, um ideal de festival, um ideal de produção, a partir de um certo tripé cultural, educativo e social no qual a gente trabalha, assim. Então, é... assim que eu fui convidado para a mesa, eu estava pegando alguns materiais meus antigos, pensando em algumas coisas, e me veio uma entrevista antiga que eu fiz para o site da própria Universidade Federal Fluminense, que era uma ideia de convite aos estudantes de ensino médio, quais cursos poderiam se interessar, enfim, era uma pequena entrevista, e tinha ali a chamada, e a chamada da minha entrevista era fazer cinema não é sinônimo de fazer filmes. Por mais que a grade seja muito voltada para isso, especialmente do bacharelado, como o Guilherme falou na introdução, eu sou formado em licenciatura, eu sou educador, então, dessa maneira, a nossa grade é um tanto diferenciada, obviamente, tem mais disciplinas ligadas à educação, mas, de forma geral, as grades dos cursos ainda são muito voltadas para essa ideia de produção, de fazer filmes. E essa entrevista que está lá no site da Universidade Federal Fluminense, acho que dá para fazer um paralelo interessante com a ideia do FBCU atualmente, porque o festival hoje começa antes, exatamente, da exibição, mas começa com atividades educativas nas escolas públicas de ensino fundamental e ensino médio de Niterói. Então, o projeto chama-se FBCU nas escolas e, dentro desse projeto, dessa ideia, são destinados alguns estudantes que trabalham com cinema e educação e vão para as escolas da cidade dar aulas de cinema e, em geral, fazer vídeos, fazer exercícios de cinema com uma garotada, seja do ensino fundamental ou médio. Isso é dividido pelas escolas, se elas oferecem, obviamente, ensino médio ou ensino fundamental, dois. e foi importante a FBCU nas escolas para a gente pensar já uma entrada desses estudantes nas escolas. Então, a gente tem, assim, uma ideia de atividades da licenciatura a partir de um contato, primeiro, com o professor, e, como não tem professor de cinema nas escolas, em geral, professor de arte, mas pode ser professor de geografia. O meu estágio eu fiz numa escola sócio-educativa, então, foi... Na verdade, o meu foi assinado por uma assistente social, mas a gente sempre vai ter alguém do qual vai do qual vai assinar o projeto por nós e vai estar junto na na sala de aula. O que não foi o caso da FBCU nas escolas, assim. Então, a FBCU nas escolas se tornou o primeiro contato para esses estudantes ainda ou recém-formados que saíram das saíram das das suas disciplinas para conseguirem aplicar na na nas salas de aula dessas escolas da cidade. O o evento ainda está restrito a a Niterói ao curso basicamente de cinema licenciatura, onde você vai ter ali a maioria de educadores, mas é é curioso perceber que isso já vem se alastrando, né? A gente já tem ideias de cinema como educação em diversos outros cursos de cinema do país, inclusive da UFPEL. A gente chegou a convidar em 2013 o professor da Federal de Pelotas para Niterói, quando a gente organizou a Semana Universitária do Audiovisual. E a ideia é que mais estudantes de outros cursos universitários possam estar conosco, estar junto, trabalhando no FBCU nas escolas e quem sabe a gente conseguir lidar não somente com as escolas de Niterói, mas também com cidades como São Gonçalo, Itaboraí ou Maricá, que são próximas aqui da cidade de Niterói. E a ideia de trazer esses outros estudantes, essas outras pessoas de outros estados, de outros cursos universitários, faz parte dessa ideia de acolhimento e proximidade com o festival, que é promover hoje muito mais do que é simplesmente uma entrega de prêmio para os melhores filmes, mas que você tenha uma rede de contatos interessante, importante, que pode parte aí da FBCU nas escolas, como também parte do festival, digamos, mais que adicional, assim, de fato, o FBCU e os seus dias de evento com exibição de filmes nas salas de cinema, inclusive, durante a pandemia a gente não realizou o festival e um dos debates internos era que hoje o festival faz muito parte dessa... Ser do FBCU, o FBCU faz parte dele esse contato, esse conjunto de pessoas que estão se encontrando, debatendo, discutindo. se não for assim, não tem muito o festival, mas até o ideal hoje do festival, de não ter somente um júri, mas um júri debatedor, que já faz parte há muito tempo dessa construção do festival, é interessante, porque o próprio júri entra em contato com esses estudantes e o júri em geral vai ter as pessoas já estão ligadas ao mercado e essas conversas vão se promovendo para além da salas de cinema, para além do debate, mas posteriormente elas continuam ali no festival, nos bares e depois em contatos futuros, e os próprios estudantes eles também entram em contato, conversam entre si e vão formando essa rede do qual vão estar ligadas a ela, inclusive como profissionais. Foi o que aconteceu comigo, e também com diversos estudantes de vários estados, posso falar inclusive que o FBCU foi importante para uma relação maior nesses últimos anos dos cursos de cinema do estado do Rio de Janeiro, isso eu vejo com mais clareza, seja a UF, mas a PUC-Rio, a Faixa, Estácio de Sá, uma série de cursos universitários que foram se formando durante o tempo de FBCU, durante esse percurso da FBCU, se ali em 95 só tinha a UF no Rio de Janeiro, hoje são seis escolas de cinema. Bom, acho que já deu meu tempo, certo, Guilherme? Eu vou encerrando por aqui, mas a gente está aberto para o debate posteriormente. Muito obrigado. Com certeza. A gente que agradece, Lucas, muito legal a participação e o papo segue agora no debate, muito bacana. Legal, vamos passar para o Eduardo Valente, fique à vontade, Eduardo, por favor. Oi, pronto, agora liguei. Obrigado, obrigado, Guilherme, obrigado ao Forcini, aos colegas, que estão aqui ouvindo e também aos que estiveram junto organizando. Bom, dizer que para mim é um prazer, na verdade, eu sempre digo que quando qualquer coisa relacionada à universidade me convoca, eu tomo como convocação as obrigações, não tomo como convite, porque é uma coisa que eu sempre faço questão de dizer que sem universidade e particularmente sem universidade pública, eu nunca poderia ter trabalhado em cinema, ter trabalhado no Brasil, ter feito nada do que eu faço, então, assim, para mim, chamado de universidade de qualquer jeito é convocação. Então, prazer estar aqui, espero poder trocar algumas ideias que possam ter alguma utilidade para vocês nesse papo. Foi bom, como o Lucas falou, o Lucas roubou uma parte da minha fala, o que é ótimo, porque eu ganhei uns minutos aqui, o Lucas foi contar a história lá do FBCU nos anos 90, que é justamente aonde eu entro, eu entro na universidade na UF em 95, que é o ano, como o Lucas disse, do primeiro FBCU, então, estava ali vendo esse momento nascer, mas eu achei interessante o Lucas trazer isso, porque, de fato, eu sinto que existia naquele momento de alguma maneira, embora a gente poderia passar horas e não é o caso aqui tratando das diferenças mais do que das semelhanças, acho que a mais diferença do que das semelhanças, mas havia uma sensação meio similar, por incrível que pareça, porque naquele momento realmente a ideia de fazer cinema no Brasil parecia no mínimo excêntrica, e pessoas como eu, por exemplo, que não vêm de uma família que trabalha nesse meio, não vêm de uma família que pudesse abrir mão de eu trabalhar para me manter, não sou herdeiro de bens, nenhuma família, então, era especialmente excêntrico, essa ideia de fazer cinema nesses anos pós-escola. Eu digo que é até muito diferente porque eu acho que tem um sentimento muito duro nesse setor e nessa área nesses últimos anos, claro que desde o começo do atual governo, mas especialmente pós-pandemia, é claro que isso ganha um outro patamar, mas, e aí eu acho que a experiência entre esses dois momentos, por mais distintos que eles sejam, e eu acho, como eu falei, a gente podia passar horas falando do quanto eles são distintos, na verdade, porque parar na semelhança é muito pouco, mas eu acho que trazê-lo como uma comparação no sentido, por exemplo, da minha trajetória, para trazer para essa conversa aqui, que acaba sendo, obviamente, uma conversa muito pessoal, muito baseada na experiência de cada um, me remete a ser algo importante de se fazer, porque, de fato, nos anos 90, eu presto vestibular em 94, a retomada ainda estava longe de ganhar esse nome, de ter clareza de que ela ia acontecer, de qualquer perspectiva mais clara do que estava acontecendo naquele momento, era tudo muito desanimador, e aí, nesse sentido, eu acho que se torna ainda mais importante para mim falar do contexto da universidade, falar do contexto do ensino de cinema, porque a gente tem essa discussão que é secular, desde que existe o cinema, desde que existe os cursos de cinema, se alguém precisa fazer um curso de cinema para trabalhar com o cinema, e é mais que óbvio a essa altura do campeonato que no estrito senso, não, não precisa, eu digo estrito senso porque não só no sentido legal do trabalho e da conexão ou não com diplomas, mas inclusive no fato de você poder aprender de várias outras maneiras, ainda mais nessas últimas gerações onde os equipamentos estão à mão o tempo inteiro, com dois ou três equipamentos razoavelmente baratos, falar muito barato no contexto brasileiro em que está difícil as pessoas comprarem comida é um certo desrespeito, mas razoavelmente baratos, especialmente comparado a, sei lá, anos 90, 80, 70, o que fosse, você realmente não precisa fazer um curso para aprender a fazer cinema e para trabalhar eventualmente para o cinema, a gente tem os exemplos aos milhares aí, então a pergunta que fica é por que você precisa dele, do curso e por que, qual é a importância dele de fato, né, e aí eu acho que eu remeto a esse momento que eu falei da minha entrada, porque nesse trabalho, no curso cinema em 95 e começando a trabalhar com ele já dentro da UF, depois com tudo que eu fiz depois, já está completando quase, sei lá, 25 anos que eu trabalho de alguma maneira profissionalmente com audiovisual e posso dizer que não fiz outra coisa nesses 25 anos, assim, nunca trabalhei com outra coisa que não fosse audiovisual, o que é algo que a minha mãe seguramente em 1994, quando eu falei do vestibular, ela temia que dificilmente fosse acontecer, ela deu um voto de confiança do tipo, vai lá, tenta um pouquinho, você acha que isso é legal, se não der certo, a gente vê daqui a uns dois anos onde você vai parar, mas vai lá, tudo bem, dá um atentado, o que já foi muito mais do que vários amigos meus de geração que foram impedidos já nesse momento e foram parar por aí no direito, na engenharia, na administração e várias outras coisas dos meus amigos adolescentes de cinefilia, mas era muito incerto e hoje eu posso falar que 25 anos depois que estamos aqui, aos trancos e barrancos, tropeçando, como o Brasil, mas aqui, sem ter precisado fazer alguma outra coisa, então, na minha experiência pessoal, tudo isso só foi possível por causa da, especificamente da UF, da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Pública, da possibilidade de cursar uma universidade pública no Brasil no fim dos anos 90 e eu digo isso principalmente, aí eu me inspiro, como o Lucas disse, o FBCU é um pouco um ponto de partida para quase tudo, de uma série de gerações da UF, mas principalmente para a minha, onde o festival foi criado e foi lá, por exemplo, que em 98 a gente teve como homenageado o Carlos Raichembar, saudoso Carlão, que teve aqui em Niterói acompanhando o festival como júri e como homenageado, fez uma masterclass e o Carlão, ele foi aluno de um dos primeiros cursos não regulares, não universitários estrito-senso, mas na Escola de Cinema São Luís, ali ainda na passagem dos anos 50 para os anos 60 e o Carlão sempre contava, gostava muito de contar essa história, especialmente quando ele falava com estudantes de cinema, de como, para ele, aquilo foi uma experiência decisiva, principalmente por essa ideia de comunidade, e eu acho que isso é uma coisa que pode ter um lado como o Lucas trouxe, humano, social, importante, mas tem um lado muito prático também dessa ideia de comunidade e isso para mim se apresenta principalmente pelo fato, é uma brincadeira que eu sempre gosto de fazer, mas que é absolutamente baseada em fatos reais, que todos os trabalhos que eu fiz na vida nesses 25 anos que eu estou mencionando e eu estou falando de trabalhos agora, 25 anos depois, se parar e eu fizer o Seis Graus lá de Kevin Bacon, como se dizia antigamente, não sei se os mais jovens vão associar a citação, mas era uma ideia de que se você fizer qualquer ator, se fizer Seis Graus para trás de filmes, acabou que contracenou com o Kevin Bacon em algum momento, em algum filme, mesmo que indiretamente, se eu fizer isso na minha carreira, eu chego na UF, com seis degraus, eu digo, por que eu fui chamado para fazer esse trabalho aqui em 2020? Ah, deixa eu ver, não, esse cara me chamou porque ele me conheceu por causa desse trabalho aqui que eu fiz, porque eu fui chamado por causa desse trabalho aqui que eu fiz porque alguém da UF começou isso comigo. Pronto, geralmente é três, não chega, não passa de três, mas certamente não passa de seis. eu nunca fiz nada que de alguma maneira não remeta a algo que eu fiz a partir da UF. Ou com pessoas que eu conheci lá, professores, colegas, principalmente, de curso, ou trabalhos que eu comecei a fazer por lá e aí foram se espalhando. Então, assim, eu acho que o curso ele tem essa função de trazer o conhecimento, mas acima de tudo de criar uma ideia de comunidade ao redor de uma ideia de fazer cinema, de fazer audiovisual hoje em dia, que não tem substituto possível no mercado. É possível você se inserir no mercado sem o curso? Claro que é. Você pode seguir vários caminhos mais estabelecidos, menos estabelecidos, mas você não vai entrar partilhando dessa ideia de comunidade, geralmente. Você entra partilhando de uma ideia muito individual, como eu vou fazer para eu participar, como eu arranjo o meu próximo trabalho, onde eu posso exibir o meu trabalho, mas essa ideia de comunidade, que se torna efetivamente uma rede de proteção no sentido mais amplo possível ao longo dos anos que vem depois, eu acho que não existe fora do universo do ensino, e particularmente do ensino universitário, mas não apenas. Eu digo por causa do ensino universitário, porque além de tudo é isso, eu fiquei cinco anos na UF, então eu convivi com gerações que estavam terminando o curso quando eu entrei, a minha geração que entrou e as gerações que estavam entrando quando eu estava saindo. Então aí realmente é uma ideia muito expandida de comunidade e de coletivo, que você acaba criando ao longo de um período desses na UF. Onde hoje eu estou de volta, inclusive como doutorando, e pude ter a alegria de ministrar um curso de estágio docente agora, nesse primeiro semestre de 2021, e renovar um pouco os laços dessa comunidade com a garotada, com o pessoal novo que está entrando e que está enfrentando dilemas muito diferentes. E aí eu queria finalizar esses meus últimos dois minutos de fala justamente fazendo essa ponte a partir dessa ideia de comunidade e dessa experiência com o pessoal mais novo, porque eu fui dar uma matéria, na verdade, uma disciplina sobre festivais de cinema, que era uma coisa que ninguém nunca me ensinou na época em que eu trabalhei, em que eu estudei na UF, não tinha o pensamento ao redor disso, seja teórico, seja prático, e por outro lado foi com que eu trabalhei provavelmente 70%, 80% do tempo no audiovisual, e já desde o momento da UF, já desde os anos 90, não só a partir do FBCU, mas meus primeiros trabalhos, por exemplo, profissionais, foram em festivais de cinema a partir do FBCU com pessoas que eu conheci, e aí hoje poder voltar para a universidade e trabalhar essa matéria e falar de quanto o cinema e o campo do audiovisual hoje é amplo e pode permitir possibilidades muito distintas, isso para mim é muito importante. eu queria fechar talvez com essa ideia que eu sempre considerei que eu faço cinema, eu sou do tempo que se falava fazer cinema, antes do audiovisual, então eu sempre disse eu faço cinema, agora eu não faço filmes necessariamente, eu fiz filmes, mas eu fiz crítica de cinema, eu fiz organização de festivais, eu dei cursos e oficinas, eu trabalhei em curadoria principalmente nos últimos anos e tudo isso para mim é fazer cinema, e eu acho que tudo isso remete para mim ao ensino de cinema, então só para fechar dando esse exemplo, eu fiquei muito feliz e uma coisa totalmente inesperada para mim quando eu comecei nesse estágio de docência que era um curso sobre festivais de maneira muito ampla e dentro dos exercícios que a gente foi fazendo ali dentro surgiu a proposta dos alunos criarem propostas de festivais de cinema para virem a realizar, organizar, etc., mas era uma proposta de ser um trabalho de curso, ou seja, não era necessário que eles efetivamente quisessem fazer isso na continuidade, mas sim que fosse um incentivo para que eles aprendessem como se fazia isso, mas desde então, meu curso foi de fevereiro a maio, final de maio, início de junho, um dos festivais foi realizado pelos alunos, eles terminaram esse projeto, eles ficaram super afins de fazer, eles meteram a cara, descobriram como fazer, principalmente nesse momento online sem patrocínio nenhum, sem nenhum tipo de entrada de dinheiro nesse momento e realizaram um festival há duas, três semanas atrás, eles fizeram um festival de cinema chamado Sol Maior, baseado na ideia de cinema e música e isso aconteceu, assim, em seis meses e portanto três meses desde as coisas acontecerem na curso. Então, eu queria só terminar dizendo disso, assim, é que eu acho que essa ideia, como esse ambiente criativo e de gerador de iniciativas e vontades pode dar repercussões em uma velocidade muito rápida, como foi o caso desse festival que os alunos fizeram e finalmente dizer que, por outro lado, eu tenho certeza que eu falei muito disso com eles, que terem feito esse festival, para além do que esse festival foi tudo que aconteceu, foi o início de uma série, de uma árvore de relações que vai levar eles muito adiante para frente. Então, eu acho que o curso de cinema e o curso de audiovisual a grande diferença dele para o que se chama de inserção no mercado, que é uma palavra, uma expressão complexa, mas eu acho que passa pela ideia de comunidade, passa pela ideia de formação de seres humanos e de criadores e que isso não termina. Isso eu posso dizer de 25 anos depois, já fazendo fast forward para o eu lá entrando na universidade e fazendo o curso, eu posso dizer para ele lá 25 anos depois, rola, bicho, fica tranquilo, rola. E é isso, adoraria ouvi-los depois, ouvir meus colegas que vão continuar e qualquer pergunta e troca de curiosidades a partir disso é um tema que para mim me fascina e me apaixona. Obrigado, Guilherme, obrigado, gente, desculpa os dois minutinhos a mais aqui. Imagina, a gente que agradece, muito legal, Eduardo, incrível, assim, ouvir. Agora vamos passar para o Rodrigo Ribeiro e para o Dani Drummond, que vão falar em coletivo. por favor, pessoal, fiquem à vontade. Bom dia, obrigado pelo convite. Dani, eu vou começar e aí eu te passo, tá? Bom, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui, muito legal compartilhar esse momento com vocês, com todos. E eu acho que nesse sentido, bom, eu venho justamente da Academia Internacional do Cinema de São Paulo, que é uma outra proposta, um curso de dois anos, é um curso técnico que é muito mais focado, eu acho que, em botar a mão na massa, assim, né? Então, eu acho que nesse sentido, é uma coisa que eu acho extremamente importante e que talvez, talvez saia um pouco de uma, de um embasamento teórico mais, mais amplo, que eu acho que é muito importante também para, para estar fazendo, estar realizando, mas também por um outro sentido, é crucial também para a gente sair dos processos criativos que às vezes são muito mentais, né? E botar a mão e se colocar e fazer. Então, eu acho que eu venho muito desse lugar, assim, esse é o meu lugar de também estar muito, muito no prático e fazendo. então, eu vejo, eu vejo isso, assim, como uma possibilidade na produção universitária, é se colocar nesse aprendizado prático, técnico, de saber mexer, produzir, e isso vai justamente dar ferramentas para se inserir nesse tal mercado, que eu também acho muito complexo, como o Valente falou, essa palavra, essa expressão da inserção no profissional. Mas, enfim, eu acho que esse é um dos pontos muito importantes da produção universitária, é se armar, se colocar dentro desse lugar de fazer e utilizar isso justamente para você poder trabalhar, para você ter ferramentas para se colocar nesse contexto de profissão, de trabalho. Muito da ideia, e aí, isso já é mais num contexto de pretender autoria, de pretender fazer seus filmes, e aí é muito particular meu, assim, de como eu vivi esses momentos. Então, para mim, essa produção universitária, ela vem muito num lugar de uma própria experimentação, de um entendimento de linguagem, de oportunidade para se conhecer como artista, para justamente desenvolver, se desenvolver como um profissional que vai realizar, que vai buscar fazer suas obras. então, para mim, essa produção universitária sempre teve um caráter muito de justamente investigação própria, autoconhecimento mesmo, para entender por que caminhos eu iria enquanto diretor, no caso, e isso vale para todas as áreas. O Dani, como fotógrafo também, a gente se conheceu na IC, e, enfim, eu acho que são oportunidades, na verdade, que você tem na universidade de se permitir mesmo, de não entrar também em muitas, necessariamente, em convenções do que esperam que seja um filme, um cinema, etc. Então, para mim, acho que está nesse processo de aprendizado, numa produção estudantil, acho que é uma oportunidade realmente de se encontrar e de ir experimentando que tipo de propostas de cinema você pode experimentar, você pode tentar e ir fazendo, assim, porque, na verdade, eu falo isso de ter observado, de ter vivido muitas angústias, assim, de colegas também, nesse sentido ansioso de fazer e de ser e de uma ideia meio de sucesso, de conseguir chegar em um resultado de um curto que você está ali para aprender, entendeu? Acho que são processos que você vai passando. Então, como jovem realizador, eu sentia muito isso, assim, uma pressão um pouco desnecessária de já entrar com alguma ideia do que vai ser o filme e isso e sucesso e entrar em tal. E não é assim, eu acho que a lugar da universidade é muito mais livre do que isso, é muito mais de estar ali testando e, enfim, não precisa ser o filme da sua vida, não tem nada a ver com isso, acho que é justamente ir fazendo e o que importa é que seja verdadeiro que você sinta isso pulsando em você. Então, eu acho que isso, esses dois pontos, assim, são muito relacionados com inserção profissional, né? e principalmente em sentidos mais práticos agora, a questão de contatos, né? Acho que isso é inegável, assim, não tem como. Justamente na IC, eu conheci muitos professores que vão, você vai trocando, vai ficando mais íntimo, mais amigo e os processos acontecem naturalmente, assim, também, de ter um interesse mútuo, em intenções do que fazer, do que ser e você ser chamado para trabalhar com essas pessoas, portas vão se abrindo nesse sentido. Eu acho, na verdade, que esses cursos, né? Que passar pelos cursos é crucial muito no sentido de contato, compartilho também da percepção de que você não necessariamente precisa estudar cinema para fazer cinema, acho que muito pelo contrário, na verdade, assim, acho que a grande escola para fazer cinema talvez seja ser assistir filmes, eu acho, assim. Então, eu vejo também os cursos num lugar muito crucial de contato, de estar nesse meio e de estabelecer justamente relações com pessoas que vão te ajudar no seu desenvolvimento também. Enfim, acho que é mais ou menos por aí. E também, acho que um último contexto que dialoga com essa ideia da coletividade, que é a produção universitária como criação de uma rede de amigos, no caso, de encontrar seus parceiros, de estar junto com quem vai te acompanhar nessa caminhada. E falo de novo do Dani, que logo mais vai ter a palavra, que é um parceiro criativo de vida que eu fiz justamente nesse curso da IC. Então, eu vejo isso, assim, essa é uma grande oportunidade, de encontrar alguém ainda nesse contexto inicial de aprendizado e caminhar junto, assim, e ir caminhando, e testando, e, enfim, eu vejo mais ou menos por aí esses processos da produção universitária contribuindo para a criação de profissionais, para a inserção em ambientes profissionais. E é mais ou menos por aí, quero muito ouvir as perguntas e, enfim, e o... Aqui vai, Dani. Obrigado. Gente, tudo bem? Bom dia. Acho que é isso, acho que, ressaltando muito esse ponto de encontro que o ambiente universitário acaba sendo, mesmo essas formações um pouco mais curtas, como o curso técnico da IC. Também tive a oportunidade de estar circulando na USP, então, tive alguns contatos que vieram de lá, mesmo não tendo feito audiovisual, fiz comunicação social, mas consegui estabelecer meus contatos a partir também dos cursos que a gente pode acabar pegando, pela graduação, né? A universidade pública tem essa característica que eu acho maravilhosa, de você poder somar seu currículo àquilo que você acha que é importante para si, né? E tive muita oportunidade de conhecer gente bacana, contatos bacanas, professores bacanas, trabalhos maravilhosos e aprender muito por conta da universidade pública. E a experiência da IC, a minha passagem foi bem rápida, né? Eu já trabalhava na época, então, foi um pouco difícil conciliar naquele momento a vida profissional com o curso, com a formação, mas somente esse lampejo de formação já me deu a oportunidade de conhecer pessoas como o Rodrigo. A gente se identificou muito de cara, eu creio, acho que já no segundo dia de aula eu já puxei assunto, a gente coincidentemente tem uma tatuagem do mesmo filme, então a gente já foi puxando assunto um com o outro e essa parceria foi rolando. O Cantareira, que foi o filme que a gente fez junto, foi o primeiro filme que eu assinei a direção de fotografia sem estar assinando direção, no geral, eu trabalho com documentários e foi o primeiro filme que eu e o Rodrigo fizemos juntos. Acho que esse filme inclusive nasce um pouco desse interesse mútuo estético, cinematográfico e também de uma preocupação socioambiental que eu acho que é mútua, do Rodrigo ter nascido na Serra da Cantareira, se importar muito com a preservação desse espaço e é um filme que fala muito disso e fala muito desse lugar e fala muito da experiência dele. Ao mesmo tempo, eu sou filho de uma professora universitária, bióloga, tive a vida inteira muito tratada dentro desse contexto sociopolítico, socioeconômico e muito colocado dentro da pauta socioambiental. E acho que a gente encontrou esse ponto de encontro para poder falar sobre isso junto. Tudo isso se deve a esse encontro rápido que a gente teve, mas desse interesse mútuo em que a gente teve também de construir junto esses filmes e acaba virando uma parceria para a vida. A gente aprendeu dentro desse espaço como que a gente poderia viabilizar a partir dos instrumentos e aí até colocando um pouco da fala do Valente. Hoje em dia, claro que realmente é muito difícil nesse contexto que a gente está de Brasil falar de equipamento barato, mas é incomparável o acesso a equipamentos nesse mundo digital que a gente tem em relação ao que a gente pode fazer. E acho que a gente conseguiu aproveitar justamente esse momento. O Rodrigo com essa vontade de se expressar e de falar desse lugar da cantareira, eu já trabalhava com audiovisual, já tinha um background de equipamento, então a gente pôde somar essas forças e essa parceria meio que fica para a vida também. Eu acho que a universidade, as escolas, os pontos de encontro, eles vêm justamente para poder somar e mudam completamente nossa trajetória a partir desses encontros. Acho que é isso, Rodrigo. legal. Fica à vontade, tem um tempinho ainda. Acho que é por aí, eu quero muito, na verdade, ouvir os questionamentos, mas eu acho que é por aí também, justamente esses pontos de encontro de interesse também. Como o Dani falou, a gente se encontra muito no lugar da natureza, no lugar de ter uma relação muito aprofundada com esse aspecto de respeitar e de ter interesse e de querer estar nesse lugar de natureza, inclusive. Falando mais do filme, acho que o Cantareira é muito isso, é justamente esse conflito entre estar na cidade, estar num lugar mais do campo e como a cidade entra no campo e eles se confrontam. para quem não sabe, a Serra da Cantareira é justamente um lugar que ainda está dentro do município de São Paulo e em outros municípios. Junto com a Tijuca tem uma coisa meio qual que é a maior floresta urbana do mundo, se é a Tijuca ou se é a Cantareira, essas coisas. Enfim, acho que só complementando é isso. Acho que dentro da produção universitária também vai ter esse encontro natural de interesses mesmo, de pessoas que vão fluindo para uma filosofia de vida que dialogam. Então, acho que é por aí, acho que é também estar aberto e encontrar amigos, fazer amigos, acho que é muito mais uma conversa com amigos. Então, nesse processo, eu sou muito grato, na verdade. E é isso. muito legal, muito bacana ouvir o Dani e o Rodrigo. Que legal, gente. Obrigado. Vamos passar, então, para o JH Crema. JH, fique à vontade, por favor. Obrigado, Guilherme. Obrigado aí, pessoal do Forcine. É muito legal estar com colegas tantas coisas boas para ouvir, né? E eu fico aqui no mercado de trabalho e nessa pandemia que mudou a vida completamente e dá um alento, assim, ouvir vocês, ouvir as histórias de cada um e caminhos diferentes, né? E eu acho que durante a pandemia eu tive que me adaptar também e ao mesmo tempo ter que voltar ao passado, né? Eu já estou nessa trajetória do audiovisual há 16 anos já, trabalhando profissionalmente há 15, né? Então, eu li a dissertação de mestrado do Eduardo Valente na época que eu era estudante e foi muito bom eu ter lido porque falava muito dos anos 90, né? Da crise dos anos 90, né? E aí eu como aluno do início dos anos 2000, assim, né? Dava um alento que era a sensação de que estava menos pior a situação e tinha mais possibilidades, né? E nos anos 90 realmente, assim, os depoimentos foram muito legais as pessoas foram muito lutadoras para continuarem a produzir apesar das dificuldades e eu acho que agora nesse contexto político e econômico que a gente está a gente está numa crise tão grande ou talvez maior que os anos 90 mas o audiovisual ele está bem mais forte do que era nos anos 90, né? Então eu acho que agora a gente está num contexto de crise que vai ser um teste assim, né? Para a gente acho que é um teste de resiliência e eu acho que quem é estudante quem está entrando no mercado de trabalho agora vai enfrentar dificuldade mas sempre foi difícil, né? E o cinema brasileiro sempre foi ter visto as crises cíclicas sempre morreu em alguns momentos e eu sinto que está resistindo apesar das dificuldades então eu sou otimista sou esperançoso só que ao mesmo tempo a gente tem que se adaptar então a gente tem que se adaptar a essa nova realidade eu entrei no audiovisual eu fiz engenharia antes de fazer audiovisual eu desisti de engenharia no quarto ano fiz engenharia mecatrônica entrei no audiovisual na ECA em 2006 e eu entrei numa época que eu acho que mudou muito a minha mentalidade assim porque eu peguei o começo do YouTube como forma de como realmente de forma de expressão de exibir coisas e o YouTube era uma coisa muito diferente no começo nessa era pré-Google o YouTube hoje em dia é praticamente a gente fala YouTube é sinônimo de influencers assim como as outras redes sociais só que naquela época nos anos 2005 2006 que ali no começo ele era uma coisa completamente sem lei uma terra sem lei de você postar as coisas e você conseguia viralizar as coisas na época e tal então foi uma eu vi uma oportunidade lá na época era uma oportunidade de experimentar e experimentar nesse jogo com o público que é uma coisa que era muito única assim então com um exercício de animação stop motion com o bonequinho Playmobil que a gente fazia lá a gente conseguia 10 mil visualizações 15 mil visualizações sabe esse tipo de coisa então foi uma coisa que me fascinou assim no começo e me deixou meio noiado também porque eu acho que já que a gente estava falando sobre isso sobre essa relação de mercado e criação eu acabei também meio que seduzido assim por essa coisa de conseguir visualizações e tal e tanto que eu consegui que entrar num grupo que fez um vídeo que era um exercício de refilmagem era a refilmagem do Matrix que a gente fez que era o Matrix Quacho Orçamento foi um vídeo que viralizou em 2007 2006 que foi no primeiro ano de faculdade e isso gerou um trabalho então eu entrei num coletivo por causa de um vídeo que viralizou no YouTube na época com colegas da faculdade no segundo ano de faculdade então eu tive uma realidade diferente por causa dessa obsessão com o YouTube acabei tendo uma trajetória diferente então a gente era fazer parte de um coletivo numa produtora chamada Maria Bonita Filmes e a gente foi desenvolvendo várias coisas e entre elas dois anos depois fizemos o piloto do 3% para um edital do Ministério da Cultura que nunca mais voltou que era o FIC TV a gente fez esse piloto que era o piloto 3% que deu errado não venceu para fazer a série o piloto ficou legal a gente fez uma bíblia que fugiu do tema e aí a gente falou não beleza vamos tentar viralizar esse negócio a gente dividiu transformando uma websérie de três episódios e a gente simplesmente transformou numa websérie de três episódios porque no YouTube não aceitava vídeo com mais de 15 minutos e o nosso piloto tinha 26 então a gente também dividiu lá tinha três atos episódio 1 episódio 2 episódio 3 e a gente colocou no YouTube e aí começou a divulgar fez um marketing de guerrilha e tal e isso a gente foi esperto de divulgar para vários sites divulgar para vários blogueiros divulgar nas redes sociais e tal na época era o Orkut e o Facebook ainda os dois eram fortes ainda e aí a gente falou vamos colocar legenda em inglês e aí a gente começou a mandar mandar coisa para jornalista gringo e tal New York Times mandava não deu em nada aí comecei a mandar umas coisas para Wired aí rolou uma reportagem na Wired sabe aí chegou no Eric que era o vice-presidente de conteúdo original internacional da Netflix na época que nem na época que chegou para ele ele nem era vice-presidente ele virou depois e aí desde sei lá 2013 por aí ele queria gostava muito 3% mas não tinha orçamento o Brasil ainda não estava nessa pegada internacional até que rolou começou a bombar no Brasil o Brasil ficou importante começaram a querer experimentar as coisas e a gente entrou numa concorrência ali interna na Netflix com outros dois projetos de gente muito grande no Brasil e a gente acabou elevando porque o Eric já era fã do projeto por causa de ter viralizado no YouTube e tal e aí acabamos fazendo a primeira série original Netflix brasileira isso tudo com a turma da faculdade então a gente fez o piloto no quarto ano de faculdade eu fiz o piloto do 3% como diretor e eu fiz o roteiro da bíblia a gente fez uma bíblia também na entrega do FIC TV participou do desenvolvimento do projeto mas com os colegas então o Aguilera o Pedro Aguilera que é um dos criadores dos roteiristas a Dayna que é diretora a Dani que é diretora o Ivan que foi roteirista também e a gente não ganhou para fazer a série naquela época para a TV Brasil mas a gente acabou virando o primeiro original Netflix que estreou em 2016 então tudo que todo mundo falou aqui de criar essas conexões de criar esse grupo é muito importante eu sou uma pessoa que eu eu sou muito assim da prática mas eu sou da prática do roteiro e da direção e eu e eu fico alternando e eu trabalho de vez em quando eu trabalho só como roteirista de vez em quando eu trabalho só como diretor também sabe então e também eu venho dessa velocidade da internet hoje em dia eu já não consigo mais acompanhar a velocidade da internet atual eu odeio o TikTok acho bizarro eu acho tosco eu odeio stories do Instagram eu acho horrível e tal sabe tipo mas mas eu eu venho muito dessa dessa transição assim né lógico que depois as redes sociais viraram o arauto da distopia que a gente vive hoje né então canalizaram toda essa merda que tá acontecendo mas eu venho do tempo que elas eram realmente assim né tipo formas revolucionárias de você chegar ao público e tal então eu sinto que essa entrada do mercado veio muito disso assim né e e hoje em dia hoje em dia eu tô desenvolvendo outros projetos de série também né o 3% acabou em 2020 durou 4 temporadas a gente fechou a série foi uma experiência difícil e ao mesmo tempo incrível né e eu dou aula também sobre eu tô dando sobre projetos de séries eu gosto de dar aula de roteiro né tô querendo criar um curso de direção mas ainda não achei como assim eu quase fiz um mas não deu certo eu tô achando uma forma de fazer isso e pra mim a ECA foi fundamental ter entrado na ECA tanto pelo conhecimento técnico como pelos contatos de pessoas né de fazer um grupo sabe eu não tenho família de artista não tenho família eu sou da zona leste de São Paulo quase na periferia mesmo né e e nunca tive esse contato com com o audiovisual com o cinema então eu nunca teria uma porta de entrada então pra mim a a universidade foi a porta de entrada sabe não teria como eu não sei como faria sabe mesmo estando na USP eu fazia engenharia na USP né eu fazia engenharia na na escola politécnica eu não sabia nem como chegar na ECA sabe eu sabia só da quinta hebreja na ECA sabe que era uma festa que tem lá se não anualmente mas eu não sabia sabe então pra mim foi essencial entrar no curso de audiovisual né e hoje em dia como eu sou focado bastante no no roteiro e projetos de série eu vou compartilhar com vocês o que eu passo pros meus alunos sobre a entrada no mercado de trabalho aqui eu fiz uma um um slide um slidezinho aqui da jornada de um é então eu sempre falo né pros alunos né que é deixa eu ver se tá tá funcionando no compartilhamento aí gente dá um joinha se tá tudo certo sim ter bíblia de venda de séries né a bíblia de venda de uma série né ela é diferente de uma bíblia da série que é o projeto inteiro a bíblia de venda é um documento menor de 10 a 15 páginas né então você não explica tanto coloca bastante imagem e tal pra você divulgar né e aí eu sempre falo pra usar essas bíblias como portfólio e como cartão de visitas eu acho que um cartão de visitas não quer dizer nada sabe tipo um cartãozinho com seu nome seu telefone mesmo se for bem criativo eu acho que não quer dizer nada então pra você entrar no mercado de trabalho pra séries tenha ótimos projetos de bíblia com uma formatação legal com uma parte gráfica massa muito bem escritos né com uma dramaturgia boa se dedica a isso mostrando o trabalho eu recomendo muito pra quem tá entrando e falar com produtoras não com canais que muita gente também quer pular a etapa e já fala nossa vou fazer minha série direto com a Netflix sabe tipo não vai rolar entendeu a única forma da Netflix chegar num num autor num diretor numa autora numa diretora é se essa pessoa já é famosa por algum motivo não precisa ser famosa por ser do audiovisual pode ser famosa por ter escrito um bestseller pode ser uma um ator uma atriz famosa aí eles vão chegar entendeu agora se você é uma pessoa comum que tá saindo da faculdade ou tá na faculdade não vai acontecer então eu recomendo chegar nas produtoras primeiro sabe tipo vai seguindo etapas começa com projetos menores também tenha o seu projeto do sonho né que é a sua série premium que você vai colocar na HBO que você vai colocar na na Amazon na Netflix mas tenha também essas séries menores sabe tipo que tenha orçamentos menores são mais realistas com a sua condição com o momento da sua carreira também né aí eu recomendo também levar os projetos pré-eventos com o objetivo de conhecer principalmente produtores né e aí executivos de canal executivas de canal é só assim se for meio por acaso não ter foco nisso sabe e aí eu acho muito legal a pessoa tá aberta demonstrar interesse tá aberta demonstrar interesse em participar de salas de roteiro então no mundo das séries né e até no mundo dos longas mais comerciais existe a sala de roteiro que é as pessoas se juntarem né três quatro cinco pessoas se juntarem e desenvolverem coletivamente um projeto né aprofundar esse projeto e tal e usarem essas características de cada um né pra aprofundar um projeto que é muito muito legal e aí eu acho que você pode fazer projetos seus projetos pessoais seus projetos autorais e usar isso como porta de entrada pra pedir pra falar pra esses produtores que você tem interesse de ser assistente de uma sala de roteiro você tem interesse de participar de uma sala de roteiro você não precisa ser o criador sempre porque a probabilidade do seu projeto como criador rolar é baixíssima mas assim tem que insistir uma hora rola vai demorar anos mas faz parte sabe o 3% demorou 6 anos desde o piloto sabe pra rolar mas rolou lógico que não coloca não coloca todas as suas não coloca todos os seus ovos numa cesta só sabe divide sabe minimiza o risco sabe você tendo mais projetos né lógico que você vai ter o seu projeto do seu sonho você vai ter o seu projeto do seu ama mais mas tenha outros também que você gosta muito sabe e se deixa aberto mostra o seu trabalho pra produtores pra esses canais né em que você quer entrar e fala com seus colegas roteiristas né e aí outra coisa que eu acho muito legal que é todo mundo tá falando sobre isso né tem um grupo de roteiristas parceiros né e aí eu tá escrito roteirista aqui mas pode ser produtor pode ser diretor de fotografia sabe pode ser diretores de arte pode ser técnicos de som sabe montadores o que for é ter um grupo de roteiristas ou de profissionais parceiros na mesma fase da carreira pra que possam colaborar nos projetos uns dos outros e aí no caso do roteiro né muita gente me fala ah mas eu queria muito participar de uma sala de roteiro mas eu não tenho experiência numa sala de roteiro aí eu falo meu chama outros roteiristas seus colegas escolhe um projeto pra fazer e faz uma sala de roteiro vocês sabe tipo no risco vocês criam um projeto desenvolve um projeto de uma sala de roteiro e aí vocês vão ter experiência de uma sala de roteiro então quando vocês tiverem uma oportunidade profissional vocês já vão ter experiência mesmo que foi uma experiência amadora uma experiência universitária vocês vão estar prontos sabe vocês vão se sentir mais confortáveis pra fazer isso e a última coisa aqui no caso dos roteiristas é associar-se à ABRA que é a Associação Brasileira de Autores Roteiristas que eu sou um dos conselheiros e eu acho muito importante essa união que tá rolando na ABRA tem sempre discussões muito relevantes e tá se fortalecendo cada vez mais né e eu sinto que o roteiro é um elo muito importante no audiovisual e eu sou roteirista e diretor de vez em quando deixo de ser roteirista e viro só diretor é eu sou da filosofia de que a gente precisa mesmo investir muito em roteiro no Brasil investir nos roteiristas no Brasil pra gente conseguir fazer projetos que sejam fortes autoralmente tematicamente que cheguem as pessoas né então eu sinto que é uma deficiência ainda muito grande que vem do histórico mesmo né de como como se é construída a nossa indústria né como é construído o nosso mercado e também as várias crises que quebraram isso até mesmo que tem uma relação com a questão da educação brasileira né da como a gente lê pouco né no Brasil né então isso se reflete muito nos nossos roteiros sabe então eu acho que é muito importante a gente investir nos roteiros nos roteiristas e quem é roteirista entrar na nossa associação então é eu fiquei viajando um pouco aqui e falei um pouco sobre isso nem sei quanto tempo eu gastei tá dentro do tempo Guilherme como é que tá passou um pouquinho mas não tem problema tá ótimo ah desculpa então então eu terminei obrigado gente não tem problema super legal JH muito obrigado um ótimo relato e aí quem quiser perguntar mais coisas eu acho que é isso né eu acho eu tô bem no mercado assim nesse sentido né então é engraçado esse elo né que tá falando sobre esse elo né então quem quiser perguntar fica à vontade também que eu posso falar mais legal tem uma galera perguntando no chat ali até de onde é o curso bacana dá uma respondida não beleza vamos passar pra massa não pode crer vamos passar pra Tamires então alô Tamires fica à vontade seja bem-vindo olá olá bom dia bom dia bom dia a todos bom dia a galera que tá participando tem os amigos aqui participando é eu acho que o tema hoje além de falar sobre universidade né e como é o papel dela no mercado de trabalho acho que todo mundo falou um pouco sobre o coletivo então hoje eu não consigo falar tipo assim eu não consigo falar sobre a minha trajetória acho que eu vou falar sobre a trajetória do coletivo que eu participo e como ele foi importante assim não só pra mim mas como pra todos os nossos amigos assim que aqui eu tô em Belém eu sou da segunda turma como muitos do coletivo da segunda turma do curso da UFPA de cinema então tipo quando a gente chegou não tinha realmente nada a piada do mato era tudo mato e era realmente quando os equipamentos chegaram eu tava me formando então tipo fora todas as greves e toda essa essa coisa que tipo te barra e pressiona e causa muita ansiedade e angústia e imagina num ambiente que não não tem mercado de trabalho né tem alguns guerreiros por aqui tentando realizar mas assim como é pouco o Suga logo né as pessoas que já estavam de alguma forma trabalhando nesse mercado principalmente vindo da publicidade e e aí começa o curso por outros guerreiros né apaixonados e colocaram o curso de cinema aqui e enfim como acho que não só eu como praticamente todos os que participaram são perguntados até hoje o que tu faz no curso de cinema mas assim escolher fazer já já não tem muito espaço pra pra ficar procurando o problema né tu já entra sabendo que vai ser difícil e eu acho que a forma de sair disso realmente é buscar os teus amigos a universidade não só os amigos né mas alguns professores lá que que participavam com o professor Arada que acho que eu vou citar ele porque ele foi o primeiro professor que nos fez experimentar né o audiovisual e tomar gosto pela coisa e também tem a falta de mercado tem um outro problema eu também sou de outro curso eu larguei o curso de educação física pro cinema e eu só pude largar porque eu estagiei então eu vi que não tinha condições de ser daquela área e tipo pra gente não tinha essa possibilidade a não ser que nós mesmos criássemos assim né e aí vem a ideia do coletivo no avalú talvez filmes ele é um coletivo sem o número certo de participantes o João Luciano que é o meu amigo eu acho que é o o Dani do Rodrigo o Rodrigo do Dani enfim e e ele iniciou porque ele é um inquieto graças a Deus e a gente começou a fazer os curtas com as turmas e essa coisa assim se tu falasse ah não sei como é uma mesa de roteirista a gente não sabia como era um set de filmagem e mas assim com com o que os professores passavam e enfim tipo é teoria né não é a mesma coisa da prática nós fomos tentando fazer a nossa própria nosso próprio mundo utópico do que seria um set e acabou sendo extremamente positivo assim depois de alguns curtas a gente é muito questionada né porque a gente quis fazer um longa pra terminar a faculdade mas é teve uma ideia meio assim simples até não é arrogante mas é bem simples a ideia de se a gente conseguiu fazer o curta e juntar mais alguns três assim acho que dá pra fazer um longa e foi essa a ideia e colocamos pra frente a gente movimentou a cidade assim falo isso não pra pra minha charma mas nós movimentamos a cidade nós fizemos um projeto no Catarse pra ganhar fundos participamos de uns jornais de tv deixamos nossos amigos e familiares malucos e arrecadamos um pouco de dinheiro pra fazer um filme distópico assim né porque não bastava ser difícil fazer um longa a gente quis criar um mundo distópico e enfim acabou sendo o nosso maior triunfo eu acho e é nosso coletivo extremamente coletivo extremamente colaborativo nosso primeiro longa eram três diretores sabe a gente tenta pensar que a nossa criação é nosso processo criativo é realmente horizontal assim quanto a hierarquia até porque essa é a vantagem de você não não ter alguém que já tenha experiência pra te passar o que que aprendeu é a desvantagem são que é mais difícil né mas tem a vantagem que você acaba participando muito mais da criação e também não os vícios assim principalmente da área é acabam sendo corrigidos porque nós não temos esses vícios né e também tem essa coisa da a gente sempre teve essa ideia assim de estar na universidade e assim como participar de edital agora essa responsabilidade de devolver pra sociedade alguma coisa afinal nós não estamos realmente de graça lá né então as pessoas estão pagando através dos impostos estão investindo e tem essa grande responsabilidade de devolver pra sociedade algum produto apesar de vir da universidade nosso coletivo não 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 fugiu pro lugar comum espero não tá sendo assim chato preconceituoso com os outros tipos de de filmes mas a gente buscou realmente o povo é a ideia de de fazer um filme com uma finalidade de ver gente né gente vendo o nosso filme e isso que o JH falou do Youtube assim apesar de não termos essa essa coisa de ser o influencer do Youtube mas também ter essa responsabilidade de ser uma área que ainda tá iniciando tipo o nosso longa é universitário porém é o segundo assim teve o da Jorani em 2018 mas antes da Jorani acho que foi só em 1970 que teve o outro longa então ficamos aí no hiato de 30 anos e o nosso é o segundo depois disso então tem essa responsabilidade de não dar pra você produzir só por sabe pra pra ficar andando por aí por festival e não alcançar o público local porque a gente precisa desse público a gente precisa iniciar o mercado quer dizer continuar o mercado junto com pessoas que já estão há um tempo trabalhando nisso então tem toda uma responsabilidade de ser desse primeiro curso assim do norte universitário junto com os professores também ter uma ter algo pra mostrar sabe como é muito questionamento do porquê existe um curso de cinema numa área que não tem tanto mercado assim mas eu acho que no nosso caso ele é extremamente importante até pra dar mais credibilidade né pra pro mercado audiovisual aqui e já tá com muitos frutos assim eu sei que a Inovador talvez a gente ainda continua como coletivo a gente não tem CNPJ tem umas coisas muito legais disso porque é completamente livre então tipo se você quiser tiver um projeto de falar com a gente quiser usar logo e quiser funcionar com outros participantes e tipo então acaba sempre tu tendo que tu tu tá sempre exercitando todas as áreas do mercado mesmo sem estar no mercado assim que é você ter que convencer pessoas a fazerem seu filme porque vai ser de graça né vai ser do seu bolso e assim a gente também já ouviu uma outra crítica como se a gente estivesse dificultando o processo de profissionalização da área aqui fazendo essas coisas mas assim como não tem mercado não sei lá eu não entendo porque não pode haver espaço para todo tipo de produção tipo os meninos o Dani e o Rodrigo vieram da IC é um curso de dois anos eu tenho um amigo também que fez IC e eu acho que não tem caminho certo para o cinema eu acho que tem um caminho que tu tem que escolher independente de qualquer coisa e ficar parado não adianta de muita coisa muitos dos nossos colegas conseguiram vagas de assistência em projetos já de editais daqui graças ao Abista Pop porque enfim nós nós passamos em alguns festivais nós também percorremos o país com o Sesc eu não sei se vocês sabem que tem o Sesc você se inscreve para o seu filme e aí ele vai passar em todas as capitais não sei tipo tem eu só colho frutos eu ainda estou em 2021 ainda estou falando da Besta Pop então às vezes eu esqueço que eu não consigo pensar em mim penso no coletivo e às vezes eu esqueço da importância quanto foi o Marco para Belém e como ainda as pessoas reverberam isso e principalmente eu fico feliz de poder ajudar inclusive com postura eu acho de set sabe quando você começa eu já trabalhei em outros filmes assim do mercado e é sempre acho que a minha maior dificuldade não é o trabalho em si mas lidar com com todo o ambiente né tóxico assim que foi criado de regra no cinema que é difícil fugir disso então é uma coisa que a gente também aprendeu a batalhar com o coletivo e onde a gente vai a gente tenta implantar um pouquinho quase como um vírus assim do bem para poder mudar essas posturas e ser mais respeitoso ser mais é acho que respeito é o máximo da coisa né porque quantas pessoas eu já quase desisti da área porque eu saí do coletivo fui para o mercado fui trabalhar num ambiente super tóxico e pensei meu Deus não sirvo para isso e aí tipo passar por um processo de não assim como não tinha mercado e eu estou iniciando junto com o coletivo uma coisa nova eu tenho que ser essa junto com os meus amigos essa esse ponto de mudança né e não sei acho que é um pouco disso assim eu espero ter falado porque eu estou falando por muitos a gente também está não cansado de ter feito o primeiro a gente vai para o segundo longa metragem agora ainda mais colaborativo são três diretores de de cena são três diretores de fotografia são três produtores são duas diretores de arte com uma equipe enorme assim vários produtores porque a gente está tentando fazer formatos que sejam mais baratos ainda de filmar e e também tentar inovar nessa questão da produção em si é a primeira vez que eu vou dirigir que eu dirigi né nos fãs mais rebeldes que a banda mas antes a minha formação é total de produção eu sinto que devia ser o primeiro estágio para qualquer pessoa que trabalha com cinema que vai principalmente para a prática da coisa porque a produção ela te ensina humildade te ensina noção da realidade e principalmente a ser criativo né acho que você já vai escrever o roteiro de uma forma assim não talvez isso não seja possível dentro do meu cenário então para para veicular isso aqui eu preciso ir atrás de outras coisas então é isso acho que não quero me alongar muito assim também e espero que as perguntas aí eu possa contribuir mais que legal muito legal Tamires uma ótima fala muito bacana e reverbera muito também nas outras e muito legal gente então vamos abrir o bloco de perguntas e aproveitar da melhor forma esse tempo que nos resta a gente tem que finalizar 10h55 são 10h29 então vamos ter mais ou menos esses 25 minutos mais ou menos para essas perguntas eu já tenho duas perguntas aqui e tem perguntas também da Lanza e eu vou fazendo aqui na ordem então a primeira pergunta é da Camila Moura que está na audiência para Tamires Tamires como é que você acha que ser mulher em uma produção universitária afetou a sua experiência sendo um meio majoritariamente masculino então acho que na universidade talvez seja ainda mais ainda esteja um cenário mais democrático do que tu vai entrar no mercado em si mas eu não sei eu aprendi tive que aprender a me impor assim ainda encontro alguns problemas assim é uma situação complicada né mas porque eu sempre trabalhei com amigos na universidade e mesmo que tivesse alguma coisa eu sempre fui cortada na raiz então me colocar como acho que o maior assim o maior desafio que eu tive que ter foi realmente com a questão da produção porque de não ser o faz tudo né essa ideia de vai pegar água produção não ter nome eu não tinha nome né então acho que brigar por isso brigar pela pela voz assim sabe tipo enquanto produtor assim sabe é saber me colocar saber respeitar os outros e fazer com que o ambiente acho que a produção também ajuda nisso tipo eu acabei sempre sendo diretor de produção produtor executiva e meu amigo também enfim a gente nunca deixou muita coisa acontecer já no mercado sim eu encontro algumas dificuldades assim tipo tava até pensando semana passada fui oferecida pra um trabalho de de ir pra um local e que era com uma equipe majoritariamente masculina e era pra ficar numa tribo indígena e tipo a minha primeira reação foi ter medo assim eu acho que eu não vou não tenho sem confiança de ir pra isso porque parece um ambiente perigoso né já se eu tivesse com meus amigos com certeza isso não aconteceria então eu ainda tô tentando me encontrar acho que é uma batalha constante assim de como se se impor sobre como colocar um basta e principalmente não ter medo assim de sabe você já tá na função e de repente passam da da linha assim não tô falando só de assédio não gente eu tô falando realmente de de te tolir no teu trabalho né de tu tá sempre tendo que de alguma forma te provar assim não tem que sempre justificar mais o porquê tu gostaria daquilo mas é é isso é briga 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 a gente já tá numa área eu já tô assim sou cineasta né consigo agora me ver como cineasta depois de um tempo assim e aí já é difícil porque tu já tem que te impor pra sociedade tu vai pra cá tu é nortista tu já tem que te pôr ainda mais e aí tu é mulher e sei lá tu é lérgica tem muita coisa assim mas é uma briga mas é uma briga constante né nunca vai ser fácil eu acho vai demorar muito pra ser fácil com certeza mas ela existe e e é uma resistência assim só de tá lá já é legal absolutamente muito bacana gente eu vou fazer uma pergunta coletiva agora da Lanza e aí a gente faz uma rodadinha depois volta pra algumas individuais certo pergunta da Lanza aqui nossa diretora do Farsini professora Dalfa Pell minha colega como vocês entendem a identidade desse egresso dos cursos de cinema e audiovisual formam-se a identidade que ele tem né que é um discurso mas é importante esse entendimento considerando o curto-circuito entre o realizador artista ou binômio arte e indústria casou bem com a pergunta que eu tinha pensado o realizador mercadológico vocês arriscariam a definir a identidade desse profissional em duas palavras uma, duas palavras quem é esse profissional para o coletivo desculpa Guilherme que falhou aqui pra mim eu não consegui entender duas palavras o que vocês arriscariam a definir a identidade desse profissional formado em uma, duas palavras quem é esse profissional profissional vindo da universidade isso, isso exatamente a identidade desse profissional ok fiquem à vontade a pergunta acho que a pergunta já é difícil em si ainda a síntese de uma, duas palavras aí vira uma pergunta difícil com um desafio maior eu acho que eu acho assim eu só tenho que eu só consigo remeter ao meu processo quando eu estava na universidade e como que era a gente e eu acho que a coisa que mais me marcou da diferença dos profissionais que eu conheci fora desse universo era que eu acho que a universidade dava uma uma jogo de cintura para os profissionais que vieram de lá principalmente quando eu penso na UF dos anos 90 todas as precariedades que a gente tinha de equipamento de financiamento para produzir para criar para fazer as coisas e como isso tudo já impunha uma forma de trabalhar que necessariamente você precisava saber resolver coisas que aprender a resolver coisas seja de que nível fosse as mais variadas de um jeito que talvez no mercado não te ensinasse embora o mercado também precise muito do jogo de cintura também precisa mas ele funciona de uma outra maneira eu acho então eu acho que o jogo de cintura talvez para mim seja essa expressão que em termos do profissional ao passar pelo menos eu posso falar de universidade pública de universidade pública num outro momento e tal foi quando eu tive para mim era muito claramente o diferencial mais do que qualquer coisa de conhecimento teórico de uma troca acho que era mais a capacidade de resolver problemas com um raciocínio diferente eu acho bem mais do que duas palavras eu acho que eu tenho duas palavras acho que é resiliente e criativo acho que eu tenho a resiliência de se formar e e a criatividade tem que passar por tudo que é uma universidade então acaba te dando esse jogo de cintura que o Eduardo falou também tem um termo que eu gosto muito que é antifrágil que é do Nassim Taleb que é por exemplo um copo ele é forte mas ele é frágil se você bate o copo ele quebra então ele é forte mas ele é frágil o antifrágil é como se fosse um músculo um músculo quando mais você tensiona mais ele vai se fortalecendo eu acho que um profissional de audiovisual recém-formado é antifrágil sabe quanto mais porrada vai levando mais dificuldade mais insiste vem com essa resiliência mais vai se fortalecendo sabe muito legal especialmente num contexto de universidade pública como vocês falaram de saber se virar de saber se organizar de ser multifacetado e não reclamar eu acho também eu acho que o sofrimento faz parte o conflito faz parte a gente que fala de dramaturgia a gente a gente a gente pega nossos personagens e maltrata nossos personagens o crescimento deles está aí em você maltratar o personagem pegar a fragilidade pegar a ferida e enfiar uma faca na ferida do personagem para ele aprender e eu acho que a gente é sobre isso também de você não não ficar triste com as dificuldades sabe tipo de você as dificuldades vão fazer parte e são constantes e não também é só a gente vive de não tá o não é o mais normal que tem sabe então é é isso legal meninos querem falar alguma coisa Rodrigo Dani Lucas para mim acho que essa essa questão é um tanto difícil porque eu saio desse curso de cinema de licenciatura e é eu me vejo como educador e educador num sentido amplo assim né se o o professor é alguém que tá ali na sala de aula passando certos conteúdos o educador é uma postura diante do mundo e pra mim essa é a minha é como eu fico meus pés onde eu estou mas mesmo assim mesmo pensando os meus colegas de de curso é é uma é uma formação muito ampla né a gente passa por por diversos diversos espaços diversos diversos trabalhos diferentes entre si mas é dentro desse caso específico acho que especialmente com os meus colegas mais próximos é essa essa é ideal esse olhar de educador diante do mundo muito legal eu me vejo a palavra independente assim pelo menos eu eu também eu tenho um contato muito forte com com a cena musical e aí eu também dialogo muito com esse tipo de de galera que produz assim acho que dentro da minha forma de estar inserido eu acho que independente acontece muito comigo assim realmente tá tá fazendo e multitarefas e absorvendo N necessidades de do processo de conseguir realizar os próprios filmes e tal então eu acho que essa palavra pra mim ecoa muito independente e a gente pode chegar nisso num sentido que é tanto de exaltar talvez essa também versatilidade não sei mas também de encontrar possíveis problemas dentro disso acho que não é só um processo também de exaltação e tal mas de entender também que talvez se as coisas fossem um pouco mais estruturadas acho que seria mais saudável talvez pra todo mundo fazer e realizar com certeza absolutamente e também eu vejo também só dois centavos além dessa questão da estrutura ou seja da dificuldade da formação que a gente tem especialmente nas universidades públicas e especialmente com um governo genocida complicado como que a gente tem agora uma questão a resolver que eu acho que é de todos e todas que é a equação entre poética e mercado a equação entre formatos industriais e uma poética artística que um estudante de cinema visual tem isso pra mim é bem interessante Dani fica à vontade pra falar Dani só só falo depois eu complemento fala aí pode falar querido manda ver não é só porque você falou isso também Guilherme obrigado Dani e você falou isso também e me veio uma coisa uma lembrança agora que o Cantareira tava na Cine Fundação em Cannes eu conheci os outros realizadores que estavam lá dos outros filmes e tal e ao acabar ao finalizar os filmes durante as exibições subiam os créditos e assim subiam créditos de filmes estudantis feitos com 50 pessoas de crédito subir a cartela de logo e etc de fundo estudantil belga fundo estudantil não sei o que então eu acho que esse é um exemplo assim talvez de uma né a Tamir falou resiliência eu falei independente eu acho que assim é lógico que é muito mais tranquilo fazer com essa estrutura toda que vem por trás com projetos de governo que de fato pensam projetos pedagógicos também que de fato conseguem também abarcar necessidades pra conseguir fazer os filmes é lógico que no Brasil inclusive existe muita produção de guerrilha a galera faz porque a galera é resiliente a galera é determinada pra caramba e eu acho lindo que consigam fazer assim mas por outro lado eu acho que a gente tem que problematizar isso sim e entender que deveria ocorrer muito mais uma política de fomento também de quem tá fazendo na universidade que tá começando a se desenvolver né então eu não sei me lembrou disso assim de estrutura me lembrou de eu estar vendo os filmes que eu tava competindo que a gente tava competindo e pensar nisso caraca nossa imagina se tivesse um fundo brasileiro pra cinema universitário alguma coisa assim exatamente não e é uma das lutas é uma das bandeiras desse fórum que vocês estão participando há muito tempo há mais de 20 anos assim e continuará sendo com certeza Rodrigo Dani palavrinhas por favor uai perfeito eu acho muito bem colocado pelo Rodrigo acho que é uma questão que a gente tem que pontuar mesmo que a gente tem que pensar em como fazer diferente ao mesmo tempo acho que a contrapartida isso de uma forma muito pessoal falando pra gente que produz de forma independente pra gente que produz na guerrilha é uma oportunidade de aprender muito né porque a gente acaba tendo que acumular muitas funções e descobrir como fazer muitas coisas né especialmente nesse filme que foi muito eu e o Rodrigo nessa parte técnica no processo de produção finalização gerar DCP né tudo isso a gente não sabe exatamente como fazer colorizar e tudo foi realmente meio que não foi exatamente o primeiro filme de nenhum de nós dois mas foi meio que em alguns sentidos né de buscar uma estrutura maior de precisar na verdade né de entregar pra um festival maior uma estrutura diferente foi um processo aprendizado muito doido né e aí ainda bem que estamos nesse momento de certa forma que apesar de toda de todo o boicote que existe dentro da política pública né apesar de a gente estar nesse país que a gente está que bom que a gente ainda tem algum acesso né às tecnologias a um computador às câmeras ao celular e que a gente consegue consegue ainda se virar pra conseguir continuar produzindo apesar de tudo isso né a gente não tem que necessariamente exaltar né porque justamente isso deveria ser política pública a gente vê em outros países fundos oportunidades né e comunidades que se juntam pra isso não temos que ficar só agradecendo por estar fazendo com muito pouco sem ganhar dinheiro nenhum fazendo na guerrilla e tudo mas que bom que a gente continua conseguindo fazer né que bom que a gente segue fazendo que bom que a gente segue produzindo apesar de tudo isso né acho que é isso acho que é um pouco de do que o JH comentou de antifrágio um pouco do que o Rodrigo falou de independência é uma busca por uma autenticidade que às vezes é até inerente ao processo porque como não ser autêntico tendo que produzir tudo das nossas mãos né acaba que é uma coisa que fica natural do processo como não buscar alguma coisa que seja criativa porque a criatividade acaba sendo a solução para determinados problemas né acaba sendo o jeito da gente conseguir produzir né a gente tem inúmeros exemplos disso no Cantareira tem iluminação que a gente teve que fazer com com fresnel e castro de ovo em determinada cena então a gente foi fazendo as coisas bem bem artesanalmente que bom que deu certo mas que loucura né é isso podia ser melhor né e tem que ser melhor e a gente precisa que seja melhor e é isso e a luta é essa mas a resposta de fato foi muito a resposta essa resiliência ela foi melhor assim quer dizer está sendo melhor do que nos anos 90 assim como a gente pode observar né muito legal gente a gente tem um mar de perguntas assim vocês foram super esclarecedores e bacanas o que que eu vou fazer eu vou pedir pra que a galerinha que fez perguntas individuais pra tem vários pra vários participantes da mesa me mande os e-mails certo porque a gente tá bem já chegando no fim se os queridos convidados não se importam eu posso repassar pra vocês por e-mail essas perguntas e vocês respondem com calma pode ser pode ser dessa forma são perguntas pequenas assim eu vou fazer uma outra pergunta coletiva e só que tem muitas perguntas assim específicas de projetos que vocês se envolveram ou o 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 legal e aí então quem que dá pra alguns contatos com você de vocês assim que vocês preferirem eu posso passar pra eu posso fazer essa mediação pelo menos pra não a gente não perder essas perguntas assim são várias e são diferentes específicas eu vou pegar eu vou priorizar pra gente poder fechar e ficar mais esse tempo mais uma geral pra gente poder ter a visão de todos assim tem uma pergunta de um colega nosso de Goiás o Renato Naves Prado que é um participante muito né costumaz aqui no congresso é uma pergunta bacana assim qual o impacto das especificidades culturais de nossa formação na estética audiovisual de nossas produções pensando que produções como 3% por exemplo precisam ter uma audiência global né e será que devemos sempre buscar um modo de produção industrial de padrão mundial será que é essa busca assim legal já que ele citou o 3% posso falar então no caso do 3% principalmente a primeira temporada a gente tinha condições de orçamento e tal completamente difíceis assim né a gente não tinha lógico que a gente tava numa produção profissional né industrial e tal mas pra gente convencer né no caso o player né a gente fazer né a gente acabou também dando um orçamento que não era era o que a gente achava que dava entendeu e também é um erro uma coisa que era nossa também né a gente a gente que deu esse orçamento e tal também é uma coisa desse conhecimento porque por exemplo numa série né é vocês tem que entender que um curta é uma coisa muito pequena muito pequena pode ser o curta da sua vida mas ele vai durar sei lá no máximo seis diárias pode ter um curta megalomania que pode ter sei lá cator doze diárias tal sabe tipo um a complexidade pra um longa ela é exponencial né não é tipo assim ah o longa é um curta tem quinze minutos o longa vai ser sei lá seis vezes mais difícil não é seis vezes ao quadrado mais difícil é trinta e seis vezes mais difícil e no caso de uma série é o trinta e seis ao quadrado de novo entendeu então são nem sei fazer essa curta de cabeça mas sei lá são centenas mais de cem vezes mais difícil sabe então porque por causa da do tamanho mesmo da coisa da complexidade por exemplo três por cento só de atores por exemplo tinha mais de cem atores sabe mais de cem personagens acho que na série toda deve ter dado uns trezentos personagens diferentes sem ter no fim também se for ver locações dezenas de locações a gente tinha cena de figuração com mais de cem figurantes sabe pós-produção tinha muito efeito de computador e tal tudo isso a gente sentiu na pele mesmo orçamento a gente também era inexperiente pra fazer uma produção desse tamanho então já é um gênero difícil no curta muito difícil no longa e excepcionalmente difícil numa série então a gente improvisou muito e nesse caso o César Charloni que é um cara que é incrível ele é o cara que é muito impressionante o César porque ele é o cara da simplicidade então ele era professor lá na escola de Cuba é comunista e tal e pra ele tem que ser simples uruguai e ele faz as coisas com o câmera ele quer fazer coisa com o câmera na mão não porque ele quer aquela estética de câmera tremida não ele quer fazer porque é rápido porque ele quer ter equipe pequena sabe que ele não quer ele odeia por exemplo que sente no set que tenha que tenha guarda-sol no monitor ele odeia guarda-sol no monitor por exemplo sabe então eu acho que a gente aí a pergunta é sobre como a nossa faculdade influencia isso nossa formação cultural a gente tem que abraçar isso na verdade porque se a gente vai contra a nossa formação cultural e eu sei que eu fui contra em vários momentos da minha carreira de querer fazer um negócio hollywoodiano e tal se você quer fazer um negócio hollywoodiano cópia perfeita não vai funcionar porque a gente não tem as mesmas condições de produção a gente não tem a mesma história entendeu a gente não tem entendeu não existe se a gente for tentar copiar o máximo que a gente vai conseguir é fazer igual mas a gente nunca vai fazer igual porque qualquer errinho no caminho e são muitas pessoas envolvidas sempre vai ter uma coisa que vai ser inferior sabe agora se a gente abraça o que que a gente tem então a nossa a nossa precariedade a nossa a nossa coragem de fazer coisas que as pessoas não tem coragem de fazer sabe a gente abraça a nossa cultura fica mais potente porque é único sabe e eu sinto que é uma busca que eu tô tentando fazer assim que eu sinto que a gente foi fazendo no 3% lógico que em alguns momentos a gente conseguiu outros não né eu acho que também errar faz parte né então sei lá tô me alongando muito desculpa aí quero ver os meus colegas vamos responder galera fiquem à vontade se quiserem já ir encaminhando também porque a gente tem que acabar 10h55 fiquem à vontade é gente na verdade eu preciso eu tenho uma reunião às 11h e eu vou precisar sair agora então eu vim só pra dar um tchau na verdade não sei se eu tenho muito a contribuir nessa questão específica mas não queria também sair de fininho tranquilo só agradecer demais o Forcine o Guilherme e os colegas todos e colegas que estiveram aí e qualquer coisa tamo aí o pessoal da organização tem meu e-mail se eu puder ajudar em alguma coisa é um prazer então só dar um tchauzinho aqui desculpa mas eu tô com esse compromisso aqui agora obrigado obrigado é um prazer muito bom ver vocês a gente que agradece muito legal valeu tchau tchau ó sua filha também quer falar chegou chegou eu disse que ela ia vir eu avisei que ia vir valeu fiquem à vontade a minha mamãe vai fazer meu carrinho agora sim é então vou falar aqui deixa eu ver se eu tento lembrar da pergunta mas era sobre o modo de estrear oh meu Deus do céu não vai ficar falando é o modo é o qual o impacto das especificidades culturais de nossa formação na estética audiovisual de nossas produções pensando que por exemplo o 3% precisam ter uma audiência global será que devemos sempre buscar um modo de produção industrial mundial padrão mundial ou outro sim acho que a universidade é um momento muito bom para tu pensar sobre os modos de produção porque tu acaba estudando a história do cinema e todas as possibilidades que já foram tentadas se tu tiver essa oportunidade lógico e eu acho que nesse sentido é muito importante estudar a história do cinema para poder entender quais seriam as outras possibilidades tem alguns países que já tentam fazer isso diferente do seu modo a Índia tem seu próprio modo de produção Japão tem seu modo de produção Estados Unidos talvez seja o mais conhecido tem até um professor que ele fala que uma coisa legal que é vocês não estão concorrendo com os filmes daqui estão concorrendo com o Hulk sempre para sempre enquanto a gente não se tocar disso vai ser difícil competir com o público daqui e aí o que trazer diferente de diferente e é isso trazer as nossas histórias acho que a Netflix ela foi muito esperta em ser mundial ficar porque aonde ela vai ela procura produções do local então tipo tu não está só assistindo ali coisas de fora tu está assistindo produções do local tipo agora essa série Round 6 sei lá que é sul-coreana está sendo em primeiro lugar mundial então as pessoas estão cansadas da mesmice e para pensar assim como a gente pode trazer o nosso para a tela também a gente tem que pensar no modo de produção diferente eu acho que a inovadora talvez o coletivo é justamente também a gente tenta sempre experimentar formas de produção diferentes para ser o mais barato possível então nos fãs eu acho que o coletivo foi levado a sei lá a última potência porque nós tínhamos por exemplo três diretores de fotografia então como as pessoas trabalham tinha sete então você vai participar desse turno hoje a agenda era meio assim eu tenho possibilidade de trabalhar na manhã da segunda na manhã da quarta na manhã da sexta e a galera de produção junto com a assistência e a direção que passou ela Nino teve que montar esse grande quebra-cabeça de como as pessoas iam contribuir então sim foi você teve que se doar mas ao mesmo tempo não foi tão mais maçante né e aí acabava que todo set tinha algo de novo algo de fresco digamos assim porque ninguém estava realmente muito estressado com tirando o João que era o diretor e a pobre assistência de direção que não tinha como ser mais de uma mas assim eu acho que é isso pensar sempre em formas diferentes a Nigéria é a segunda indústria eu acho deles e acho que eles não vivem com eles vivem com menos de um dólar né e é a segunda maior indústria que emprega eles fazem filmes em 30 dias ou menos quando eles fazem eu não estou dizendo fazer filmar estou dizendo escrever ensaiar produzir e entregar na mão do povo que não tem muito dinheiro para comprar e também pagar cinco digamos reais assim num DVD que é o DVD original e eles estão ali se vendo e agora estão indo conquistando a África expandindo mas a gente também tem modos de produção como a Coreia do Sul que investiu demais em criatividade não só estou falando audiovisual ou arte em si mas em tudo tecnologia é um governo atuando na criatividade e eles pegaram o que os Estados Unidos faziam e colocaram uma coisa que só os adisiáticos conseguem fazer ficar ainda com uma qualidade ainda maior então tu vai ver as produções são coisas absurdas e aí como tentar encontrar o seu como tentar se encontrar nesse ambiente e também assim eu sou super a favor da gente sempre brigar por mais editais mais investimento do governo mas eu também sou super a favor da gente procurar outras formas e eu acho que porque assim chega 2018 uma pessoa se elege um louco se elege e a gente fica em 4 anos totalmente reféns sem produção assim em larga escala né a única coisa boa que conseguiu unir essa comunidade audiovisual que é bem conflitante em todos os locais do Brasil eu acho então isso é uma coisa boa porém a gente fica sempre à mercê e aí na inovador é uma coisa que a gente estava tentando buscar sabe a gente já tentou buscar com catarse mas tinha esse apelo né de ser universidade né então tipo vamos ajudar aqueles pobres universitários a fazer o filme deles mas depois que você sai já não tem como tu vai chegar nesse empresariado né como tu vai convencer o empresariado a contribuir com teu projeto e aí a gente tem esse preconceito né com o mercado audiovisual porque as pessoas nunca veem as produções nunca chegam nelas e aí sim mas eu nem vi esse filme quando é que eu vou ver tipo eu vou dar dinheiro pra ti mas quem é que vai ver a minha marca lá então acho que essa chave também precisa ser mudada assim sabe a gente precisa buscar outros meios assim aproveitar que o stream tá aí assim tem o youtube que é de graça e como tem muitas produções inclusive no youtube que fugiram totalmente disso e agora aprenderam a ganhar dinheiro não sendo influencers né mas eles estão ganhando dinheiro com os views assim com propaganda e tudo assim sabe realmente pensar fora da caixa total e eu acho e eu acho que essa é a nossa vontade estando aqui na na Amazônia digamos assim entendeu porque eu sei as vezes assim quando eu escuto as pessoas de fora falando ainda precisa eles estão reclamando eles estão reclamando de barriga cheia mas assim tipo mas isso dá espaço pra mais criatividade entendeu acho que criatividade em tudo inclusive no modo de produção assim e pensar nessa pessoa que vai ver a besta pop pra mim acho que é a melhor crítica e são várias ruins tudo bem é normal quando a gente sai daqui do estado né a pessoa não tem identificação então eu acho ok dar suas críticas assim mas a melhor a melhor frase pra mim que eu poderia colocar em todos os cartazes foi a da minha mãe que foi uma das colaboradoras e tipo ela chegou pra mim no final do filme e falou meu Deus isso é realmente um filme fizeram um filme de verdade tipo então isso pra mim desde isso eu acho que eu fiquei viciada o JH ficou viciado nos views eu fiquei viciada nessas pessoas que são nossas conhecidas e que que dão aquele a família ela ela dá logo na cara assim sabe minha família pelo menos é assim então eu tô procurando isso essas pessoas sabe deu mais de 400 pessoas na estreia da Busta Pop a gente levou acho que quase 3 mil pessoas no pro cinema independente daqui que é o livro do Charme é uma sala com 88 pessoas assim teve dia que não deu deu uns 3, 4 pessoas mas teve dia que encheu assim então tipo eu eu ainda penso nisso acho que a gente só vai mudar nossa forma de produzir se a gente começar a pensar que essas pessoas estão vendo esse filme assim muito legal muito bacana gente a gente chegou assim no tempo estourou nosso tempo total é aquela coisa de congresso né a vontade é ficar conversando e seguir falando porque o tema é ótimo e porque as participações de vocês são excelentes e foram excelentes é mas de fato a gente tem que finalizar então eu gostaria assim imensamente de agradecer a todos vocês que participaram aqui nominar novamente todos vocês sem o Lucas Reis o Eduardo Valente o Rodrigo Ribeiro e o Dani o J.H. Crema e por final Tamir quer dizer obrigado muito obrigado pelas participações de vocês foi maravilhosa a mesa a gente de fato tem que finalizar porque tem outra já começa agora a Interações Docentes né que é um outro que é uma outra programação do congresso tem muitas perguntas que foram enviadas aquela galera que quiser que a gente encaminhe as perguntas para os participantes só coloca o e-mail ali aí tá beleza depois eu encaminho por aqui não tem problema então agradecer a participação de todos lembrando que o Farsini está fazendo uma pesquisa muito importante que é a segunda fase do mapeamento da diversidade nos cursos de cinema e audiovisual que tem por objetivo mapear os corpos discentes de todos os espaços de formação as informações coletadas vão subsidiar a criação de um documento de diretrizes para a implantação de políticas para a diversidade na formação então a gente convida especialmente os estudantes a participar dessa segunda fase é rápido é anônimo você pode participar a partir do site do Farsini fiquem super espertos uma alegria muito legal gente obrigado obrigado pelo carinho de vocês muito bacana obrigado muito legal muito bacana um beijão a todos obrigado eu que agradeço foi muito legal foi ótimo muito obrigado obrigado gente valeu valeu um beijão para todos resistiremos vamos em frente valeu tchau até mais tchau tchau